Cadê? Vou brincar e perfeitar Você já apareceu Era muito o que eu queria Estrela sozinha Eu não tenho você, eu sou eu Meu amor é uma folhinha Olha que a companhia já parou pra vocês, olha só Meu filho, eu não tenho você Estrela sozinha E quando a noite ela sozinha Meu bem, você venceu Meu amor é uma folhinha Olha que a companhia O empolgamento põe as bombas Qualquer coisa que a gente a gente é bem maior Que o sol Pouca gente sabe que na noite É que o dia a dia eu acendi Que nos dá pra te enxergar a doença Fazendo tudo Eu sei, amanhã já vai me raciaventir Tira o pé do chão, sei lá E complica, me perfeita E você nasceu Era tudo o que eu... Assim, ó Um, dois, três, cá E complica, me perfeita E você não apareceu Era tudo o que eu queria Estrela sozinha E quando a noite é a mesma Que maior que o sol